Tempos de tranquilidade são raros mas consistentes Pois o amor é uma flor que nasce em campos verdes Essa eu mandei bem, caralho, falei bonito Mas no meu caso essa flor desabrochou em meio ao lixo E o cheiro da flor amenizou a podridão Lá da lado ou eu por cima enfrentando o mundo Mas o tempo se assemelha a um deserto imundo Onde a felicidade é um oásis, o resto decepção